Como assim? Como assim? Como assim? Como assim? Como assim? Como assim? Ai Didi! Ai Didi! No próximo Como Assim! Nós não vamos assistir? Vamos falar sobre moda! Ô Didi! Esses dois molhóis aí vai vir brincar! Ai Didi! Cadê esses viados aí? Não veio pra brincar com você hein? Porra! O que você tá falando aí cara? Coneco de merda! Coneco de merda! Tá de sacanagem! Porra! Assiste aí o bagulho ali! Assiste o bagulho! Guarda caralho! Tá maluca!